A Vânia Gerarquim é pianista, compositora e que tem sua mensagem a passar através de suas músicas. Então vamos ouvir Vânia. A Vânia Gerarquim 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 Amém. 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 Agora a minha parte, por favor. Ele vai comigo fazer o nome também. Glória a minha barreta. A gente costumava falar contra a parte, né? Mas a gente agora está tudo a favor. Nada contra. Esta mensagem é passada para todas as pessoas que buscam Deus, seu Deus, a Terra, né? Então, Gilberto Gil compõe uma delícia inspirada, né? E compõe essa bela luz, se eu quiser falar com Deus. Deus. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 PELA ATENÇÃO AQUI Juntou ao valor 98 E o carinho com nós artistas Um abraço a todos E vamos em frente Então, essa música Desafinada Que foi gravada em 59 Ela tem um fato interessante Ela fala a respeito Inclusive é do São Joãoinho e do Mendoza E ele fala justamente É uma crítica Contra aqueles Aqueles críticos musicais Que falavam que música O bossa nova era apenas música Para músicos Então, ele dá essa resposta Dando uma indireta Como se fosse conversando com a namorada Veja o que que acontece Se vocês souberem, falou Se você disser Que eu desaje o meu amor Saiba que sem mim O provoque meu salão Saiba que sem mim O provoque meu salão Falou nisso Meu comportamento Diante musical Eu mesmo Nem digo Devo argumentar Que isso Que isso é doação Que isso é muito natural Que isso é muito natural O que você sabe Que nem se quer você É que os desafinados Também tenho coração Também tenho coração Fotografei você Na minha rola em pé Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá Só não poderá Falar assim Do meu amor Ele é o maior Que você pode encontrar Viu? Você com sua luz E nem esquecer O principal Que não veio se desafinar No fundo do peito No fundo bate calado E no peito dos desafinados Canto bem bate o coração Se você quiser Desafir o amor Se você quiser Desafir o amor Se você quiser Desafir o amor Se você quiser Investigar Alcohol lijudão Inglaterre O amor Ou você Se você quiser Se você quiser O que você não sabe nem se quer É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha amor em vez Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Viu? Você com a sua música esqueceu do principal Que no peito se desafinará No fundo do peito vai te calar Que no peito se desafinar O que você não sabe nem se quer O que você não sabe nem se quer Que no peito vai te calar O que você não sabe nem se quer Porque naquela época se aprendia violão Todo mundo aprendeu violão nessa época Eu sei que sou bem mais antigo que vocês Então eu contava pelo menos um caso É que a gente aprendia Primeira de dó Segunda de dó Terceira de dó Tem o jazz aí E começa a trazer os acordes Décima terceira Com o novo invertida Né? Que eles acordem de rolar o dedo assim E aí esse daí ficava esquisito Para quem estava acostumado com os sons Arrônicos, né? Dó maior, a menor, né? A gente cantava umas coisas E de repente vem músicas assim Aí a turma fala Isso daí é música mais desafinada e tal E aí então surgiu esse bate-papo informal Como se tivesse a música, né? E o mais interessante também Já estava no script, mas eu vou colocar aí Uma outra música também do Dom Jolim Que também eu acho que é uma coisa da gente, né? Ele pega o samba de uma nota só, né? Samba de uma nota só Sabe como é? Por que eu digo que é uma coisa de gente? Porque ele brinca com uma nota só E ele conta tudo que vai se passar na música E faz uma correlação com uma namorada E também dando uma aula de ética, né? Quando ele fala no final Quem quer sempre, né? Muitas notas, né? Se tivesse falado assim Quem quer namorar muito Acaba ficando sozinho, né? Então, agora, observe o que ele faz com a melodia Só uma nota, hein? Nota 5 Eis aqui este sanguinho Feito de uma nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Ele falou que ia entrar outra nota, né? Outras notas, né? Então vai entrar mais uma Esta outra consequência Do que acabo de dizer Aí ele volta pra nota Como eu sou Essa nota é ele Como eu sou a consequência Inevitável de você Essa nota é ela Entendeu? Aí Aí ele falou de outras notas, né? E aí ele começa a fazer o Devander de filosófico Quanta gente existe por aí Eu tenho que falar E não fiz nada Por quase nada Já me utilizei Que toda escala E no final não sobrou nada Não deu em nada E agora o que que ele faz? Eu voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar pra minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas Ré, mi, vá, sol, lá, si, dó Fica sempre sem nenhuma Fica numa nota só Eis aqui Esse sanguinete Feito de uma nota só Todas as notas vão entrar Mas a base é uma só Desta outra é consequência Do que acabo de dizer Eu sou a consequência Inevitável de você Tanta gente existe por aí Que não está Ou quase nada Já me utilizei Todos os caras E no final não deu em nada Não sobrou nada E eu vou pegar Minha nota Como eu volto pra você Tanta gente existe por aí E eu vou pegar Minha nota 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 Minha nota E eu vou pegar Minha nota E eu vou pegar Minha nota Minha nota E eu vou pegar Minha nota E eu vou pegar Minha nota Sol! Pra sempre sem mim Viva a lua Viva a lua Sol! Sol! Agora vamos voltar aqui pra mim Vamos chegar aqui em Minas E vamos falar de Ronaldo Bacos e Beto Gaines Preocupado com o planeta, preocupado com a terra E vamos dar essa mensagem Que salva a terra Fata Quero te dizer Tem um segredo Falo desse chão Da nossa casa Vem que tá na hora Pra te arrumar Tem um Quero viver mais 200 anos Quero não ver meu semelhante Nem por isso eu quero viver feliz Vamos precisar Que foi o mundo Pra valer no mundo a opressão Pra consumir a vida nova Vamos repartir melhor o ano A felicidade A felicidade mora ao lado E quem não é tolo pode ver A paz na terra A paz na terra Amor A paz na terra Amor A paz na terra Amor Do que és a nave Do que és a nave nossa e planta Leva tua vida em harmonia E nos alimenta com os seus frutos Do que és o homem amazão Vamos precisar Vamos precisar de tudo Comércio É sempre mais que dois Para melhor juntar as nossas forças É só repartir melhor Recriar o paraíso agora Para merecer Para merecer viver em amor Deixa nascer o amor Deixa nascer o amor Deixa por mim o amor Deixa crescer o amor Deixa viver o amor Deixa viver o amor Deixa viver o amor O sal da terra 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 E aí, caindo do dozinho lado Preso, ele olha Na cela da cadeia Um retrato Naquela época estava entre as primeiras pesquisas Esparciais Da Apolo Apolo 8 Primeiras Chegaram na nuvem E tudo mais Então Eles tiveram Uma foto Onde Notava-se Que a terra Era azul E Eles inspirando-se Nessa foto Escreveu Esse tema E é interessante Porque vocês vão observar Que tem umas escalas Na música Parece coisa árabe Se alguém ali Tem que ter sentença árabe Vai perceber esse Acesso Acesso Quando eu me encontrava preso Na cela Na cela Juma A cadeia Foi que eu vi Pela primeira vez As pais Portografia Em que a Aparece Sinteira Porém Lá Não estava Sua E sim Com a Na Tinta A E E Por mais Distante O Venus Navegante Quem já esqueceria Imenso como alvoreira Dentro da estrela azulada Na vertigem do cimeira Mandou um abraço pra ti Pequenina como se eu fosse o saudoso Correta e pocisa para mim Pega a terra Do mais distante O evangente navegante Quem jamais te esqueceria Eu estou apaixonado Como mãe minha terra Senhor de elemento terra Do mar se diz terra à vista Terra para o pé de mesa Terra para a malcarícia Os processos que são vivos A terra A terra O mais distante O evangente navegante Quem jamais te esqueceria Eu sorrião que vou Sentir-me somiria A mim mesmo eternamente E de nada valeria Acontecer Deus ser gente E gente é outra alegria Diferente da estrela Diferente da estrela Terra Terra O mais distante O evangente navegante Quem jamais te esqueceria E hoje nem tempo nem espaço É a força de coragem Pra gente te dar carinho Durante toda a viagem Que realizas Que realizas o nada Através do qual carregas O nome da tua carne Terra 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 O mais distante O evangente navegante Quem jamais te esqueceria Terra 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 O mais distante O evangente navegante O amor moeda Ti Te esqueceria Terra 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 December Na� Nação Terra Go clock Ciúnsito Li Com Tira Sem te querer bem, a Bahia tem um ser Por mais distante, o errante na medante Quem já mais te esqueceria Terra, terra Por mais distante, o errante na medante Quem já mais te esqueceria Terra E aí vem o nascimento Buscando um autoconhecimento Coloca uma música dessas Caçador de Minas E aí vem o nascimento Por tanto amor, por tanta emoção A vida me fez assim Doce ou a voz Dança operagem E aí vem o nascimento 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 Quem já mais te obriu Conselho Amém. 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 Momento romântico. As mensagens românticas. Porque nós falamos de terra, falamos de planetas, falamos de Deus, falamos de tudo. E a mensagem romântica é essa. Amém. 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 Que você se foi Pra saudar e ser o seguir E de desprezão Que eu creio Que a lei não cumprirá Você marcou na minha vida E revoqueu na minha história Chegou a ter medo Do mundo que a solidão Quem me acordava a partir E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu vou pujo desta sombra Em sombra, vejo esse passar E na varete do meu quarto ainda está O museu que está Eu quero ver pra não lembrar Pensei a fé em lutar Lutar qualquer que eu pensei Eu pensamento em você E eu Gostava tanto de você 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 E agora O momento instrumental Instrumental Então Vem aqui meu amigo Primeiro na minha parte a favor E Marcelo Cortes Na volta Trazendo também Sua mensagem Com uma música de Chico Pouac Duas músicas de Chico Pouac E que estavam Então vamos ouvir Se você quiser Boa noite Fica bom Alô 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 Tchau Pelo, большой Alô Alô Tal Alô 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 Amém. 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 Agora as mensagens subliminares, revolucionárias, e depois a paz. Cuidado. Vejamos aqui, estamos fazendo valer aqui o talento dos artistas no momento em que foram inspirados. Não questionamos questões aí partidárias Mesmo porque partido é partido Não está em tempo Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou voltar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não me agradar Aprendi a dizer não Pela morte sem chorar E a morte um destino tudo A morte um destino tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar A goiada só fui dor Mas um dia me voltei Eu por um motivo meu Onde quem foi e não houvesse E qualquer que tivesse Porém por necessidade Do bom de uma goiada Cujo aquele morreu Cujo aquele morreu Foi cuidar do mundo da gente Pela vida sem três Seria pouco Foi cuidar do mundo da gente Mas um dia me voltei As malas podem acabar E os sonhos que estão sonhando As pessoas se clareando As pessoas se clareando Até que um dia eu venho Eu não vou ser rico Falei de lugar que vim E todo mundo de cada gente Por que cada gente mata Eu te quero igual de nada Mas com gente diferente Se você não vou voltar Não posso nem se falar Não tanto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou andar no outro lugar Na boia do chacudor Vou andar pelo chacudor Na boia do chacudor Tudo por mim o pé E qualquer que ele tivesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Eu não vou ficar de mim Eu não vou ficar de mim Eu não vou ficar de mim Nas placas do meu canal E já tem que me acompanhar E agora sou o cavaleiro Pra subir-me nas portas Do reino que eu peguei Na boia do chacudor Foi a beira e já pudei Não pude nem pudei Que junto com o coelho do resto Tu quiseres que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Eu não vou ficar de mim Aí tudo por qualquer coisa de seu Nas placas do meu canal E já tem que me acompanhar E agora sou o cavaleiro Pra subir-me nas portas E do reino que não tem reino Para subir-me nas portas E essa daqui é a chamada do Rio da Amnistia, né, o Pêlado e o Equilibrista, ele veio com as mensagens subliminares, né, em 71 caiu o viaduto de Paulo Fontana, né, e no Rio de Janeiro, da bolsa, do ônibus, pedestres, cava-se de incidência, 27 pessoas, né, e deixou, exemplo, ferido. E o Pêlado Trajando um Luto, que lembrou o Carito, ele lembra o compositor Carito, personagem de corpo, representado pelo ator cineasta Charles Chappell, querendo dizer que apesar das adversidades ainda existe esperança, tá, e referente à questão da ditadura, que é a estrela de os militares e tudo mais. Bom, e a partir daí, ele fala também dos irmãos que voltaram aqui, que estiveram de lado, né, o Caritoninho Estrela, em fio, Betinho, Chico Mário, Caetano Veloso e Gilberto Rio. E a nossa pátria chora, chora as Marias e Clarices, porque muitas mães perderam seus filhos nessa ditadura, né, e aí ele fala que não pode ser inutilmente, não pode ser em dom, amanhã vai ser outro dia. A esperança dança no guarda-lanta de sombrinho e cada passo dessa linha pode se machucar. Quando usar ou dançar no guarda-lanta de sombrinho e cada passo dessa linha pode se machucar. Azar, a esperança e o grita, sabe-se que o show de toda a vida tem que continuar. Então, esta é uma música que é composta por João Doce e Altenador. A esperança dança no guarda-lanta de sombrinho e cada passo dessa linha pode se machucar. A esperança dança no guarda-lanta de sombrinho e cada passo dessa linha pode se machucar. Vindo, entrou no caminho da luna Ao qual a dona de um portão Peguei a paz de estrelas, via No brilho de ar, no brilho de ar E por fim, na lua, na borrão do céu Chupa com manchas loucuradas Fiz o corpo O meu aluno com chapéu do Paz e reverências Pra noite no Brasil É o Brasil que sobe Com a obra do que põe no infio Com tanta gente que partiu Num barro rio que ele chora A nossa pátria não é gentil Choram marias e países No solo do Brasil Mas sei que uma dor assim por gente Não pode ser imutilmente A esperança Dança Na torta planta de sobrinha Em cada passo da sanguinha Pode se machucar A esperança que divisa Sabe que o choro de toda vista Tem que ir por dia Com porque o choro de tudo Não pode ser E João Dona com Gilberto Gil Constraem essa coisa do livro A paz invadiu o meu coração De repente me encheu de paz Como se anda em dor de um portão Arrumpasse meus pés no chão Onde eu já não me perco mais A paz fez um cara de emoção Invadiu o destino A paz com aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer no Japão da paz Eu pensei em mim, eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição O mundo só naquela paz O amor e paz Eu vim Vim para a cadeira de cair Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é de paz Onde o mar abertei de mim Onde o fim da tarde é de paz Onde o fim da tarde é de paz Eu pensei em mim, eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição Onde o amor e paz 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 Amém. Obrigado. É Nelson Cavadinho e Pai da Sena no samba protético. É só a te brilhar mais uma vez. O amor será eterno nos corações. O mal será queimado ao sentente. O amor será eterno novamente. O sol há te brilhar mais uma vez. O amor há de chegar no nosso coração. O mal será queimado ao sentente. O amor será eterno avalente. É o juízo final. A história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer no sol. O amor será queimado ao sentente. O amor será eterno avalente. O amor será eterno avalente. O amor será eterno avalente. O amor será queimado ao sentente. O amor será eterno avalente. 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 Quem, ao meu almoço, ganhou, esse bem é meu rosto, quem me pegou, a mão que alfaga minha mão, esse sorriso que eu não tenho. Quem, ao meu almoço, ganhou, quem me pegou, quem me pegou. Quem, ao meu almoço, ganhou, quem me pegou, quem me pegou, quem me pegou. Que nunca mereci Quem fosse tua presença de tanto Eu nunca fui amar de tanto Amor amigo Fica comigo Se não te importa ser amor Se não te importa ser amor Amor amigo E ao teu lado sempre Se não te importa ser amor 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 Quem foi sinto presença em branco Eu nunca fui amado tanto Amor amigo, vinga comigo Se não te importa é sempre a barriga Se não te importa é sempre a barriga Amor amigo, vinga comigo Sempre, sempre, sempre Eu sou desconhecido como a Duplina Puro Amor amigo, vinga comigo Amor amigo, vinga comigo Se não te importa é sempre a barriga 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 E para encerrar E para encerrar uma mensagem singela Em forma de samba Pichenguei Pichenguei Que é carinhoso Eu não sei a letra de cor Mas vocês sabem né Então vamos ver Então vamos cantar Já sabe? Já sabe? Já sabe? Chega aí para cantar Vem coração Não sei porquê Vá te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pela chuva Não te seguiu Mas mesmo assim Voces de mim de novo Meu coração, não sei porquê, mas de perigo, no canto de pé. E os meus sonhos ficam sorrindo, e pelas ruas não te seguindo, mas mesmo assim, foge de mim. Mas se tu soubesse como eu sou, tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calmo. Vem, 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 vem. Vem matar essa paixão que me demora no coração E só assim então serei feliz, serei feliz E o coração não sei por mim Mas de feliz, quando te ver E os teus olhos miram sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, pode te rir Se tu soubesse como eu sou tão carinhoso Muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não dirias mais de mim Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem matar essa paixão que me demora no coração E só assim então serei feliz, serei feliz Vem, vai Vem, vem, vem Vem, vem Já vou... Eu vou encerrar aqui com esta música. Eu vou encerrar aqui com esta música. Eu não sei se você já ouviu falar em uma banda chamada A Forna Mais Bonita da Cidade. É uma banda lá de São Paulo. E fez esta música quase como repetitiva. E tem alguns que estão falando que é até um manga. E é uma música singela. E a gente começa cantando ela. Nós vamos começar a cantar. Nós vamos fazer uma ensaio aqui. Eu começo cantando. Aí vou pedir para alguém que aprendeu a letra. Cante primeiro sozinho. Depois vamos começar assim. De lá para cá. E assim. Primeira filha. Ou começa ali para cá. E aí vai um zigue-zague. E cada um. E vai continuando. Vai repetindo. Porque isso daí não tem fim. Tá? Então é assim. Começa. Começa. Cabe o meu amor. Esta é a última oração. Para salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Ele cabe que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe vendidas inteiras. Cabe o mapa em tiradeira. Cabe em nós dois. Cabe até o meu. E aí começa de novo. É a última oração. Então cada vez que termina. Eu canto. Aí de repente. Ela começa cantando comigo. Tá? Aí. Começa. Não tem gravos nem agudos aí. É. Pode começar com a Bânia. Agora eu não gosto muito de cantar. Mas ela vai cantar, né? Então começa com a Glória. E vai Maria Alice. Eu não. Depois vem aqui a turminha na pimeira. Vai aumentando. Ninguém para de cantar. Com o professor não para. Ela vai repetindo. Entendeu? Ninguém vai cantar sozinho. O único que vai cantar sozinho sou eu. Tá? Então eu vou começar aqui. Vai. É simples. Então, por ser repetitivo. Muita gente diz que é humano. E no final da música. Todo mundo sai assim. Muito alegre. Feliz. Satisfério. Hum? Ele vai falar só. Não vai falar. Sim. Saúde. É uma boa. É. 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 Vamos lá. Meu amor. Esta é a última oração. Para salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Aquele vale o que não cabe a despensa. Meu amor. Esta é a última oração. Pra salvar-se a coração, coração não é tão simples quanto pensa Ele cabe e não cabe na distensa Cabe o teu amor, cabe em queridas inteiras Cabe uma peite madeira, cabe em nós dois Cabe até o teu amor, até a última oração Cabe o teu coração, coração não é tão simples quanto pensa Ele cabe e não cabe na distensa Cabe o teu amor, cabe em queridas inteiras Cabe uma peite madeira Cabe em nós dois Cabe até o teu amor, até a última oração Cabe o teu coração, coração não é tão simples quanto pensa Ele cabe e não cabe na distensa Cabe o meu amor, cabe em queridas inteiras Cabe o teu amor, cabe em queridas inteiras Cabe o meu amor 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 Música 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 Música